George Thomas era um pregador inglês muito conhecido. Ele apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito. E então, começou a falar. Eu estava andando pela rua ontem e vi o menino levando essa gaiola com três pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. E perguntei, menino, o que você vai fazer com esses três passarinhos? E então ele me respondeu, levá-los para casa, tirar suas pernas, queimá-los ou me divertir com eles? Aí então, George perguntou a ele, quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu, ó senhor, não vai querê-los, eles não servem para nada. Então, o pregador os comprou por dez dólares e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu, eu estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar. A usar revólver, a odiar umas às outras, a casar e se divorciarem. Ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve e o que os conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou, e depois, o que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Então, Jesus falou, quanto você quer por eles? E, ironicamente, Satanás respondeu, você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Então, Jesus, mais uma vez, perguntou, quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nós podemos nos esquecer de Jesus? Acreditando em tudo o que nos ensina, mas sempre questionamos as coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com Ele, mas não querem conhecê-Lo e amá-Lo. Muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não fazem nada por Ele.